A CIDADE NO BRASIL Não vai ser a primeira vez, nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui, pra desistir agora Minhas raízes estão no ar, minha casa é qualquer lugar Se depender de mim, eu vou até o fim Voando sem instrumentos, ao sabor do vento Se depender de mim, eu vou até o fim Eu não vim até aqui Pra desistir agora Entendo você, se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez, nas últimas 24 horas A ilha não se curva, a noite adentro, vida fora Toda vida, o dia inteiro Não seria exagero Se depender de mim, eu vou até o fim Cada celular, todo fio de cabelo Falando assim, parece exagero Mas se depender de mim, eu vou até o fim A CIDADE NO BRASIL Eu não vim até aqui Pra desistir agora Não vim até aqui Pra desistir agora A CIDADE NO BRASIL Obrigada Obrigada